Estamos de volta e voltamos aí do intervalo com todo o gás. Sabe por quê? Porque o programa continua. Sete horas e cinquenta minutos, o relógio do Balanço Geral aí tá acionado, hein? Nós estamos bombando nas redes sociais, é claro. Tem muita gente que acorda cedo e já está online. Vamos conferir na nossa tela da interatividade como é que estão os recadinhos? Olha só, aqui na página do Balanço Geral, Sergi, porque eu já falei a você, olha, você entra, vê todos os bastidores, toda a nossa equipe, todo mundo antenado, olha aqui a Pitbull e a gente recebe toda hora sugestão de pauta, sugestão de matéria. E se você quiser acompanhar a nossa programação ao vivo, em tempo real, vai lá no Portal A8. Não tem erro, viu? Chega lá e aí confere. Olha só, nós estamos aqui ao vivo, serve curtir e comentar. Muita gente já acordando cedo, despertando com as notícias quentinhas. E olha só, deixa eu ver quem está aqui, viu? Tem uma turma todo dia, tá? Na cola. Francisco, Edinaldo, Jailson Batista, Mauro Sérgio, Ed Jaildes, Mari Sousa. Gente, olha, muitos, muitos telespectadores da capital e do interior. Então manda um recadinho, porque eu mando um bom dia pra você, tá bom? E você sabe, porque o programa, quem faz aqui, não é só a nossa produção, não são só os jornalistas da TV Atalaia, não. É você no seu bairro que traz pra gente a demanda e a gente põe na tela. O vídeo de hoje, por exemplo, é uma bronca do Douglas Arimatea, lá do bairro industrial. O problema é com vazamento na rua, hein? Confira comigo, põe na tela. Encontro aqui na Travessa Maceiro, no bairro industrial, há um vazamento aqui. Antes da campanha de prefeito e vereador, até hoje não foram solucionados os problemas. Tá aqui um vazamento enorme de água, tá aqui uma cratela que tá abrindo aqui na Travessa Maceiro, daqui a pouco os carros não dão mais acesso às suas residências. E como é que eu digo, né? Nós pagamos impostos de dia, pagamos 80% em cima daquilo que não gastamos, por isso que eu digo, só a imprensa faz a jeito. Muito obrigado. Quem fez esse vídeo foi Douglas Arimatea, conhecido como Motoboy Jesus. Aquele abraço. Aquele abraço, é isso aí, Douglas. Botou a boca no trombone, esse motoboy é conhecido, é famoso, viu? Gostei. Você tem bronca, manda pra cá, que as autoridades vão ser cobradas, hein?